Tá vendo o tanto que eu te amo e ainda duvida de que? Se eu sou especialista quando o assunto é você Tá vendo que eu te amo e ainda duvida de que? Se eu me perco na curva do seu sorriso Duvida de que? Meu assunto preferido é você Meu assunto preferido é o Mato Grosso do Sul Eu tô aqui pra mandar um abraço especial a essa galera tão competente, tão maravilhosa Que é o Tereré News, que sempre tá levando a informação do Flávio Antônio Levando a informação do que rola aí no mundo Pra todo o Mato Grosso do Sul e todo o Brasil, né? E eu quero mandar um beijo especial, agradecer todo o carinho E mandar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo pra todo mundo do Mato Grosso do Sul Beijo do Flávio Antônio pra vocês